Música Sociedade Civil exige na fatimba o governo até o investimento e o setor produtivo, Sira. Sociedade Civil ato exigência ne, tamba caratina, orçamento geral do Estado, nebe, parlamento nacional aprova, barra clima que circula, barra e liur, tamba povo Timor-Leste continua a depender, bairra importação. Diretor Executivo Fórum Organização Não-Governemental Timor-Leste Cafontil, Valentim da Costa, russo governo, atua a rua ao investimento no setor produtivo, Sira. No nebele, rá menos, circulação, oção, barra e liur, no radia economia, irra relarão. Láos, né, ita roto até, né, catac, situação, né, né, láos, fãn, acontece, tine, dané. E tine, sanulo, bacoto, quedas, vai rira com itenia, parlamento nacional, aprova orçamento, por exemplo, 1.5 bilhões da carica, metade de sida, né, né, tem que, sem o barra e liur, tamba, itine, despesa o toto, ita roto e rira e liur, liur, quando vai, despesa vai, sasã, ansira, a iha, ansira, quase que, ita, alojamento e rira e liur, então, itine, osan, liur, metade de nené, quase que, sem o barra e liur, circulação, osan, barra e liur, né, kikouan los, então, la bele incentiva, itine, desenvolvemento econômico, né, atubele, bele, pura, zodiac, né. Né, governo, consciente, dané, tintinam, e sempre dané, mas ação, nebe, kikouan los, atubele, traba, itine, circulação, osan, nebe, kikouan los, ne, kikouan los, né, ni, kikouan los, né, né, ni, ite, tem, né, governo, hatena, situação, dané, ya, tinambar, kikouan los. Valentin Ratutan, governo, precisa, crie investimento, y a setor produtivo, sira, liur, liur, a saia produção agrícola, iha, raylaran. Circulação, osan, e tenkalo, itine, investe, y a raylaran, y, konaba, setor produtivo, sira, indústria, kik, sira, nebe, keten, hau, halona, setor agricultura, liur, kanaba, eleva, itine, produção, sira, netengelaran, para, ite, bele, nenek, nenek, bele, diminui, itine, dependencia, de gasto, sira, nebe, bahala, rayliur, né, netengitum, selai, maquita, nafating. Tambai, hoxe, tempo, iba, tempo, itine, demanda, isne, nebe, kita, precisa, ni, continuu, a yena, fating. Tui, dada, susi, banco central timor-lexte, hetine, rihundu, aronisentolu, nação timor-lexte, nia, osa, nebe, kara, tinan, saiba, rayliur, o montante, tokonatu, sualo, resin, tamba, timor-lexte, nafating, depende, ba, sazang, usina, saun, importador, sira. Tito Silva, Romaldo das Neves, Xemén. Tito Silva, Romaldo das Neves, Xemén.